Robston é um dos maiores jogadores da história do Atlético, mas o último time dele foi o Vila. Hoje é torcer para o Vila, até pela situação que o Vila se encontra. Para mim, o Vila vencendo hoje é mais importante, até para a gente manter mais uma equipe no ano que vem da Série B. É difícil, complicado, mas eu acho que nesse momento aí, na sexta-feira, estarei fazendo uma fezinha aí para o Vila. Suspenso até o início do ano que vem, o volante acompanhou o último jogo do Vila. Derrota para o Santa Cruz por 5 a 1. Situação complicada, né? Eu acho que depois de uma vitória que tiveram em casa, uma vitória convincente, jogando bem, todos esperavam a vitória diante do Santa Cruz, apesar que o Santa Cruz vem brigando lá em cima. Infelizmente, eu acho que essa goleada aí abalou muito para o Clássico. Eu acho que não podia ter perdido da forma como foi, se tomar de 5, perdendo 3 jogadores para o Clássico. Complicado, eu acho que não adianta querer enganar o torcedor, né? Infelizmente, a situação é de fazer um planejamento para a Série C de 2015. Além de sofrer mais uma derrota na Série B, o Vila perdeu 3 de seus destaques, todos suspensos. O goleiro Kleber, que só não atuou em 3 partidas, o artilheiro Jamie e o capitão Radamés. Na hora ali do jogo, né? Eu já passei por essa situação também. Às vezes a gente fica um pouco nervoso pela situação que foi marcado o pênalti, né? Mas eu acho que, queira ou não queira, eu acho que a gente tem que manter a cabeça no lugar, porque da forma que foi se dirigida ao juiz, que é a autoridade máxima do jogo, é um pouco complicado. Depois de marcar o milésimo gol, Túlio Maravilha se aposentou. Pelo Atlético, ele fez o gol 600 em 2003. Pelo Vila, o 800 em 2007. E não vê moleza para o Dragão nesta noite. O Vila Nova, mesmo nessa situação difícil, o seu Atlético entrar de salto alto, achar que já ganhou, pode ser surpreendido. Porque o Vila Nova, mesmo ainda matematicamente não estando rebaixado, vai querer lá lutar até o final com dignidade e honrar as tradições do seu clube. O ex-atacante do Atlético vê que a equipe tem grandes possibilidades de voltar à Série A. Acredito, o Atlético tem que aproveitar esse momento. Tem seis ou sete partidas que não perde. O time está evoluindo, está crescendo na reta final. E tem um treinador experiente, vai saber usar muito bem isso. Já o caminho do Vila Nova, clube do seu coração, é diferente. Infelizmente, o Vila Nova vai cair para a Série C. Isso eu não queria nunca, mas a realidade é essa. Enquanto o Robson projeta voltar a atuar como jogador profissional no ano que vem, Túlio não quer ser nem técnico, nem dirigente. Tenho mostrado aí o meu desejo de ser comentarista, tanto na rádio como na televisão. Espero que em 2015 apareça uma oportunidade.